O Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte de um brasileiro na Ucrânia em decorrência do conflito naquele país. O Itamaraty informou que mantém contato com os familiares para prestar assistência. Em nota, o governo brasileiro também reforçou que desaconselha deslocamentos de brasileiros à Ucrânia enquanto não houver condições de segurança suficientes no país.